Esta estrutura metálica é apenas uma das 14 estacas com destino ao Mar do Norte. Tem 45 metros de comprimento, 1 metro e meio de diâmetro. Neste momento já estão 4 estacas com 65 metros de comprimento no Porto de Aveiro. Já temos com os transportes de hoje 11 estacas fabricadas, no total de 14, que serão acabadas durante este fim de semana e o transporte seguirá daqui, de Oliveira de Frades para Aveiro, o transporte rodoviário e depois o transporte marítimo para o Mar do Norte, que durará cerca de 5 dias no transporte marítimo. Entre curvas e contracurvas, subidas e descidas pelo asfalto, a marcha destes veículos, pesados com características muito específicas, não ultrapassa a velocidade mínima permitida por lei. De Oliveira de Frades a Aveiro, o transporte chega a demorar cerca de 4 horas. É um caminhão especial, constituído por um trator e um dolly, que é a parte traseira, que tem características muito especiais. Todo este transporte é acompanhado pela polícia e são todas estas características que têm este transporte. Naquilo que é o primeiro grande projeto de estruturas de fundações para torres eólicas, tiveram envolvidos 80 colaboradores da empresa, sediado em Oliveira de Frades, 80% das receitas totais desta empresa resultam das exportações.